Ei, quem foi que está? Só dá putaria pra ela, viado! Puta que pariu, caralho! Só dá putaria pra ela, viado! Aí, na moral, pra nós que é o patrônio, Jesus no coração! Tu não é nenhuma princesa, muito menos cinderela! Caralho! Tu tá no baile de favela! Desce a porra da xereca, sobe com a xereca! Desce com a xereca no pau verde pê! Tu tá no baile de favela! Desce a porra da xereca! Tu tá no baile de favela, sobe com a xereca! Tu tá no baile de favela! Desce a porra da xereca! Tu tá no baile de favela, sobe com a xereca! Tu tá no baile de favela! RF3! É, só mais uma! Escuta aí! Ó, 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 ó! Ó, ó! Ó, ó, ó! Ó, 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 ó! Respeita o crime, caralho! Respeita o crime, caralho! Puta que pariu, caralho! Respeita o crime! Caralho, tu tá no baile de favela Desce a porra da xereca, sobe com a xereca Desce com a xereca, no pau vem de pena Tu tá no baile de favela Desce a porra da xereca, sobe com a xereca Desce a porra da xereca, sobe com a xereca Tu tá no baile de favela É punk insano, tá? É punk insano, tá? É punk insano, tá? Sce a porra da xereca Aria xereca, sobe com a xereca Escriución e apaile de favela Escriución e apaile? É punk insano, tá? Escriución e apaile de favela